Oi back boys, com mais um top 5 melhores de Galar, hoje o tipo fantasma que foi de longe um dos melhores tipos dessa geração, se não o melhor E é, essa lista vai ser bem fácil de fazer, alguns pokamons bons vão ficar fora da lista, mas tipo, o Ghost teve muitos pokamons bons mesmo, então tipo, sinto muito Alguns vão ter que remover, e é, não sei se deixar o like no vídeo também no canal, ativar o sininho, comentar o brigadeamento dessas coisas E vamos começar com as nossas menções honrosas, e a primeira vai ser Poltegeist A Poltegeist vai estar aqui porque, no metade da Smog, esse pokémon é bastante relevante Em Tears Baixas, ele é um pokémon que pode fazer um belo estrago, com 7 Shell Smash, Strength Zap, Storage Power, etc Em Tears Altas, tem algumas Hyper Offens Stinks que usam esse pokémon também, com Focus Sash, Shell Smash Já que você pode vencer partidas com ele, ou até mesmo quebrar pokémons bem específicos Como o Hitron pra algum aliado Então, por isso, eu coloquei ele aqui na menção rosa A segunda menção rosa vai ser das Klops Das Klops foi muito forte no VGC, antes das DLCs, como o melhor Tricerum Setter do formato Era bem como ver das Klops ao lado de Hyperior, antes da DLC E pós DLC, ele continua sendo usado, mas ele foi lentamente perdendo força Algumas pessoas usavam ele ao lado de Glacier, outros ao lado de Metagross Mas, depois, perceberam que Porygon era um Tricerum Setter bem melhor que das Klops Simulti pelo qual, não é fraco contra a Ghost E vocês vão saber o porquê disso daqui a pouco Mas, das Klops foi extremamente relevante no começo do meta Então, por isso, eu resolvi colocar ele aqui nos menções honrosas E a terceira menção honrosa, eu... tipo... A terceira menção honrosa, basicamente, vai ser um golpe e não um pokémon Porque... Poltergeist é um golpe excelente Que fez vários pokémons fantasmas físicos ficarem melhores Maraic ficou melhor Golork ficou melhor Machado ficou melhor Giratina ficou melhor Então, eu quero colocar com menção honrosa Algum pokémon que tem Poltergeist Então, eu vou colocar o mais forte deles, que é o Giratina Mas, todos esses pokémons que eu citei Eles podem estar aqui no menção honrosa Porque, todos eles ficaram muito melhores com Poltergeist Até mesmo desse do AI Obviamente que, na sua tier, né? Tipo, eu acho que desse do AI é Neveruse De Neveruse, desse do AI com o Choice Band é muito bom com o Poltergeist Real Delmais, em Teresbaixo, o Poltergeist também é bom Golork, em Teresbaixo, o Poltergeist também é bom Garatina e Uber, se o Poltergeist é bom E eu só não coloco o Machado no lugar de Garatina Porque eu coloquei o Machado na telite lutadora Então, eu não quero repetir pokémons Mas, basicamente, a terceira menção honrosa É o golpe em si e não o pokémon Leve isso em consideração Jeedinja é outro que o Poltergeist ficou melhor Frostless, tipo Poltergeist foi um golpe excelente Mas, enfim Vamos para o quinto lugar da minha lista E o quinto lugar da minha lista vai ser um pokémon Que vocês queriam que eu colocasse no tipo Fogo Mas eu resolvi não colocar Porque eu acho que os outros pokémons que eu citei Valeriam mais a pena ter citado lá no Fire Mas aqui eu vou citar o Blast Cephalon Porque Blast Cephalon ficou bom na metade da Smoggle Nessa geração Por dois motivos Um, a Pursuit não existe Então, esse pokémon clica o botão tranquilamente E dois, esse segundo nem tanto Que é o Heavy Duty Boots O Heavy Duty Boots faz com que você consiga colocar Blast Cephalon em campo com mais facilidade Mas, compensa bem mais usar Scarfe ou Specs Blast Cephalon E usar forte hazard control do que usar botas nele de fato Porque assim, você bate bem mais forte E como eu já falei Você não é punido mais por usar Blast Cephalon Porque o talentar muito tem mais Pursuit E, yeah Você basicamente entra em campo Clica o botão E quebra parreiros ou vença o jogo E eu só não coloquei ele mais alto Porque ele só foi bom na Smoggle No VG6 o pokémon não fez nada de impactante E, yeah Minhas listas são mais voltadas para o VG6 Porque é o formato oficial Tem gente que não gosta, mas eu sinto muito E o quarto lugar da lista vocês vão ficar surpresos Mas, leve em consideração que a minha lista Eu também coloco lendários restritos Então, tendo esse em mente, talvez vocês não fiquem tão surpresos assim E o quarto lugar da lista vai ser Dragapult Dragapult, ele é um pokémon que Se fosse um tempinho atrás Ele seria top 1 ou 2 na minha lista tranquilamente Porque quando lançou o Sword Shield Ele foi de longe um dos melhores pokémons do jogo E eu não tô falando o melhor Ghost ou Dragon Tô falando no geral Dragapult dominou esse metagame Tanto na Smoggle quanto no VG6 E ganhou duas Players Cup, inclusive Ele ganhou duas ou três? Eu acho que foram duas apenas Depois que veio o Ilha da Madura Eu acho que ele perdeu um pouco de força Principalmente o Crawl Thunder O Crawl Thunder ninguém mais usou o Dragapult E o Dragapult vai se sumir Foi bem estranho Aliás, parece estranho Mas não é Porque vocês vão ver os outros Ghost Types Que vieram pós a Crawl Thunder Mas, enfim O Bolt merece estar aqui em quarto Porque foi um dos melhores pokémons do jogo E só não tá acima Porque tem pokémons muito melhores do que ele Mas ele é fenomenal A única fraqueza dele É o fato de o lado físico dele Só ter Shadow Force como ataque Inclusive, isso me deixou um pouco frustrado E eu realmente achei que não seria tão bom Sendo a Smoggle por causa disso Mas... Ele acabou sendo Mesmo tendo essa limitação Eu realmente não botei fé Que ele ia ser tão bom assim Mas o set especial é muito bom Mesmo não batendo tão forte assim Quanto o set físico E Phantom Force, Dragon Dance e Substitute Ainda é usável Então... Ele me surpreendeu um pouco Eu imaginei que ele ia ser bom Mas não imaginei que ele ia ser tão bom assim Por causa dessa limitação do moveset E por isso que ele tá aqui em quatro lugares na minha lista E em terceiro lugar na minha lista Vai tá o pokémon Que basicamente fez o Dragapult parecer fraco Mas não Dragapult é forte pra canela Mas em terceiro lugar vai tá Spectre Spectre Quando lançou na Smoggle Ele basicamente ditou o metagame Basicamente o metagame inteiro mudou por causa desse pokémon Você via Snorlax em Overusate Você via Maidbus voltando a ser usado em Overusate Você via Hydrego, especial defensivo, ser usado em Overusate Basicamente o meta girou em volta desse pokémon E o motivo pelo qual super rápido Super forte Se não me engano ele tem 130% de ataque E ainda tem acesso a Grenade Que é basicamente um Mox especial Então ele faz o efeito Bola de Neve E não tem pursuit nesse meta Então você não é punido de usar Spectre E é por isso que ele vai tá aqui em terceiro lugar na minha lista E além disso ele foi um pokémon que também foi bem relevante no VGC No VGC Spectre se transformou em um suporte ofensivo muito bom Bastante pessoas usavam ele, por exemplo, com Focus Sash Com Bulldoze pra ativar o Ignis Policy de aliados com o Metagross Snor pra controle de dano Willow Wisp pra enfraquecer pokémons Shadow Ball simplesmente pra clicar botão Então Spectre, embora no VGC ele não tenha sido um pokémon ofensivamente forte Ele foi um suporte ofensivo muito bom pro formato Então por isso eu vou colocar o Spectre como terceiro lugar aqui na minha lista Segundo lugar vai ser um pokémon que há muito tempo atrás Antes do Mundial esse pokémon não estaria no Top 2 Esse pokémon provavelmente eu teria colocado ele no Top 4 se fosse antes do Mundial Mas por causa do impacto que esse pokémon teve no Mundial E também em alguns torneios pré-Mundial Alguns regionais que a gente teve há semanas antes Eu subi esse pokémon bastante na lista Muitas pessoas vão discordar, mas o VGC pesa demais na minha lista Então eu sinto muito E o segundo lugar vai ser o Lunala Lunala foi um pokémon que eu não botei fé que ia ser bom nesse formato Mas ela acabou se destacando muito do VGC Principalmente alguns meses, semanas antes do Mundial A Trick Room com Sol e Lunala acabou sendo um arquitipo bem forte E inclusive foi o arquitipo que foi vice-campeão mundial deste ano O mais engraçado, entretanto, é que se não me engano só teve duas Lunalas no Top 16 Mas uma delas chegou na final E esse arquitipo também, se eu não me engano, já chegou em outras finais de outros regionais Mas não lembro se de fato foi campeão em algum deles Mas foi um pokémon bem impactante E outra coisa que eu gostaria de citar é que pré-DLC o Lunala também era um dos melhores focões do jogo Para a Ubers Se eu não me engano No Ubers, pré-DLC o Lunala era um excelente wallbreaker Com o Rex, o Luisp, o Rush, com a Mind Ou até mesmo os 7 specs com esse bean, etc E Mitor Bean em Power Herb foi uma coisa muito boa que ela ganhou Já que isso permite que ela não fique fraca com o Tsuneroy Que é bem relevante nesse formato também Mas, é, por isso o Lunala tá aqui em segundo lugar na minha lista E em primeiro lugar na minha lista, tipo, super óbvio Calorak Shadow Rider É basicamente o segundo pokémon mais quebrado desse jogo Só fica atrás do Zastan Crownage E esse pokémon é ridículo por vários motivos Primeiro, ele é um lendário restrito que tem um spread damage Que não erra Tipo, antigamente, como que a Game Freak balanceava esses pokémons? Colocando pouca cura nos seus golpes Por exemplo Groudon e Kyogre Eles tem Origem Pulse e Precious Blades Que batem forte Se eu não me engano Precious Blades tem 120 base power E Origem Pulse 110 Mas ambos tem 85% de cura Pra serem golpes de alto risco, alta recompensa Mas Shadow Rider é Game Freak Tipo, é, whatever Vamos dar 120 base power e 100% de cura E além disso, esse pokémon tem duas abilities Que é a Sonic, que dá pra ele Grenave Que é a mesma habilidade do Spectre Junto com a Nerve Que parece meme A Nerve Porque a maioria de vocês deve jogar Smog E não perceber o quão boa essa habilidade é Mas em VGC essa bitch é tão forte Porque um, você não pode usar a Kassib Berry Pra tancar a Astro Barrage do Shadow Rider E dois, você anula a principal A estratégia defensiva do Sineron e VGC E Sineron e VGC usam Berries pra recuperar HP Citrus, Aguave, Figa, essas coisas E alguns deles usam a Shuka Berry Pra ele não morrer onerid kill Pra golpe tipo terra E você basicamente anula isso com o Shadow Rider O que faz o Shadow Rider ser um pokémon fantasma Que não é tão fraco assim como o Sineron Porque você pode ir fraquecendo ele aos poucos E ao ponto que um A Astro Barrage Bufado Consegui nocautear o Sineron Já que ele não vai ter recuperado HP com o Berry E sem contar também que O combo Shadow Rider junto com o Ground Ou algum pokémon tipo terra Ficou bastante popular no VGC Por causa disso Porque Você anula a Shuka Berry Do Sineron Garantido que o Oden Compressor Sbrades ou Max Quake E Isso teve um impacto tão grande no formato Pra vocês terem ideia Que o Sineron começou a usar Fox Sash e Air Balloon Pra conseguir lidar com Com esse core de Shadow Rider mais Groudon Então Esse pokémon foi tão impactante E ele teve suspect na Smog O Ubers também Só que ele não foi banido E o motivo pelo qual não foi banido É porque o pessoal não considera ele Broken E Comparadas a seu Crownage Ele de fato não é Broken E não é Broken porque ele é super limitado Tipo Esse pokémon Literalmente só tem Astro Barrage E Sai Shock Ou Expedit Force Se você tiver E com o Sineron Mas o resto dos golpes dele Tirando golpes de suportes Como o Nash Plot O Luiz E etc A coverage dele é horrível Ele não tem nada Ofensivo bom Além disso Tem gente que vai falar Teve Storm Poling Puff Mud Shot Mas tipo Astro Barrage E Spend Force É a única coisa relevante que ele tem Mas Isso é o suficiente Isso já deixa o pokémon super forte Mas obviamente Ele é previsível Ao ponto que tipo Você bota um Invelton na sua equipe E você lida com o Shadow Rider Só que o problema é que tipo Você é obrigado a sempre usar Invelton Para lidar com ele Então Ele não é broken Mas ele limita Muito o metagame Ao ponto de Ser considerado broken Isso na minha opinião Então Eu realmente gostaria que esse pokémon Tivesse sido banho da Smogon Para o formato Ficar um pouquinho mais livre Um pouquinho mais Diversificado Obviamente que Ubers Ubers é para usar coisas quebradas mesmo Mas Seria mais saudável Do ponto de vista Se Shadow Rider tivesse ido embora Mas Essa foi a minha opinião Dos 5 melhores fantasmas Deixem aqui nos comentários O que vocês acharam E Vejo vocês no próximo vídeo Deixem o like E Até a próxima Fui